Tínhamos um conjunto de territórios que era da França, depois a guerra franco-prussiana foi para a Alemanha e agora volta para a França. Que territórios são esses? A Alsace-Lorena. O assunto abordado e o jeito de dar a aula. A Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, vai transformar e unificar os currículos das escolas públicas e privadas de todo o país. O documento é um norte na dobradinha ensino-aprendizagem. A Base Curricular vai apontar os conhecimentos, as competências e as aprendizagens pretendidas para as crianças e jovens de cada etapa da educação. Isso indica mudanças na formação do professor, de todo o material didático utilizado, nas estruturas de muitas escolas e até no processo de avaliação. Hoje um pai chega e matricula a escola, às vezes ele não tem a referência do que é que o seu filho deveria aprender lá no primeiro aninho. O que deveria aprender no segundo, no terceiro, em português, em matemática, em história, em geografia, em cada uma das coisas. Então a base vai dar essa referência de quais são as habilidades, os conteúdos que um aluno deve saber no Brasil inteiro, independente de onde ele está. A intenção é melhorar a educação básica, por isso uma grande mobilização vem sendo feita. As redes de ensino vão ter autonomia para elaborar ou adequar os conteúdos de acordo com o que for estabelecido na base, assim como as escolas, que podem contextualizar e adaptar seus projetos pedagógicos. Eu acho que o maior desafio é fazer com que esse planejamento chegue de forma uniforme em todo o território nacional. O documento já recebeu mais de 12 mil contribuições e deverá ser enviado nos próximos meses para o Conselho Nacional de Educação. Debates e audiências públicas vão ser realizados antes do parecer final. A homologação será feita pelo ministro da Educação. 2018 promete novos capítulos para uma longa história que é a educação.